Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal. O canal do Professor Hugo Jacinto está no vídeo de hoje, continuando os especiais da saúde. Vamos falar sobre o teste de Kombis, tá bom? O teste de Kombis pode ser dividido em duas partes, ou seja, em dois tipos. Nós temos o Kombis direto e o Kombis indireto, tá bom? O Kombis direto é o exame que vai ser feito no RN, ou seja, depois que ele já nasceu, para verificar a presença de doenças autoimunes, ou seja, Kombis direto. A criança já nasceu, você vai verificar a presença de doenças autoimunes nessa criança. Já o Kombis indireto, ele é feito nas transfusões sanguíneas e nas mãos que são RH negativo, para verificar a presença de anticorpo contra o RH positivo. Então, se a mãe for RH negativo, ou se a pessoa for receber uma transfusão sanguínea, vai ser feito o teste de Kombis indireto. Pra quê? Pra ver se essa pessoa tem anticorpo contra o RH positivo, tá bom? Então, são dois testes que nós falamos, Kombis direto, tá bom? Feito no RN, depois que ele nasceu, tá? Pra verificar a presença de doenças autoimunes e Kombis indireto, tá bom? Que é o teste, na verdade, feito em mães RH negativas ou pessoas RH negativas na transfusão de sangue, pra verificar a presença de anticorpos contra o RH positivo, tá bom? Mais vídeos em especial da Aze Saúde. Espero que vocês tenham entendido. Não esquece de dar um like, comentar e compartilhar minha página no Facebook e esse canal, Professor Diogo Jacinto, os dois, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.